E aí tio são já pensou em viajar o mundo fazendo o que você gosta conhecendo lugares culturas e pessoas diferentes ainda por cima gastando quase nada eu já eu sou Almir Júnior e nesse vídeo eu compartilho ideias únicas uma nova maneira de você encarar o mundo e realizar coisas incríveis vou falar três coisas a primeira é sobre compartilhada estou viajando de carona desde natal no Rio Grande do Norte agora eu tô aqui em Pelotas no Rio Grande do Sul E aí eu peguei carona em ônibus caminhão carro caminhonete na caçamba van furgão você pode imaginar conhecendo pessoas de todos os jeitos possíveis imagináveis amanhã eu tô indo atravessar a fronteira por Uruguai depois vou para Argentina ainda e chegar no Chile de lá eu quero qualquer lugar do mundo não sei ainda se tiver alguma ideia deixa aí nos comentários são pies de piantes viajero quando eu cheguei em São Paulo para ficar um pouco com a minha família e meus amigos tudo mais e cara e aí como foi a viagem que aconteceu que asco eu sou um merda para compartilhar as coisas e se olha meu Facebook minhas redes sociais não tem porra nenhuma e porra eu conheci muito pico massa sem pagar por transporte e nem hospedagens tudo de carona e fazendo Couchsurfing acampando em casa de amigos então eu quero compartilhar esse conteúdo com vocês que me leva a segundo ponto decisões a vida é feita de decisões para comprar um carro novo e ir para a universidade se quer tomar cerveja vinho ou água qualquer que seja a sua decisão é a melhor que você poderia tomar se não tinha escolhido outra coisa você pode até se arrepender de uma coisa no futuro mas é porque você não sabia de uma coisa na época todos os problemas que a gente enfrenta na sociedade hoje é é por pura ignorância sabe ignorância em alguns aspectos algumas perspectivas alguns segmentos só isso nada demais esse é o vídeo e é por isso que eu tô compartilhando esse vídeo as experiências que eu vivi as pessoas que eu conheci porque conhecimento é poder cara poder de escolhas melhores lembra isso porque isso vai mudar a sua vida e pensando nisso me leva a meu terceiro ponto perspectiva uma história de dois meninos gêmeos que tinham um pai alcoólatra um dos meninos cresceu e virou alcoólatra também perguntaram pra ele pô que aconteceu e respondeu eu vi meu pai segundo menino cresceu da mesma forma e nunca colocou uma gota de álcool na boca perguntaram pra ele e que aconteceu ele respondeu eu vi meu pai dois meninos mesmo pai dois meninos mesmo pai duas perspectivas diferentes a sua perspectiva na vida vai determinar o seu futuro como sempre é no lugar bom é a bonita carona é a bonita carona pô Júlio mas por que você está falando isso pra mim porque eu mudei a minha perspectiva o meu sonho era ser um empreendedor de sucesso e ter ganho meu primeiro milhão até os 25 anos de idade hoje eu tenho 26 anos e adivinha não rolou e aí eu parei e pensei cara por que eu queria ganhar um milhão até os 25 anos eu queria viajar o mundo conhecer culturas lugares e pessoas diferentes e adivinha eu tô fazendo exatamente isso hoje sem gastar quase nada a nossa receita hoje em dia a gente tem a internet ea tecnologia que uma vez nos separou hoje nos aproxima então em vez de ganhar um milhão de reais eu quero ganhar um milhão de inscritos um milhão de inscritos no youtube eu quero inspirar o máximo de pessoas que conseguia realizar coisas incríveis cara deixa seu comentário deixa o seu like dislike aqui me fala o que você achou que você não achou que você gostaria de ver compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir que através de você a vida de muita gente vai mudar através de conteúdo e lembra conhecimento é poder poder de escolhas melhores falow tio são